Música Yo! Seja bem-vindo senhoras e senhores, estamos começando mais um Pelada FC aqui ao vivo no nosso To Play E vocês são os nossos convidados, o programa de hoje está repleto de coisas interessantes, está repleto de informações E você vai acompanhar com a gente a partir de agora, fica na boa que o assunto agora é esporte Comigo, nada mais, nada menos, nada mais alto, nada mais baixo, nada mais largo, nada mais fino que ela Senhoras e senhores, a finesse em pessoa, Rayane, vírgula, Guimarães Mais largo talvez, né? Não sei, mais largo eu não sei Você viu que é aquele feijão que eu fiz ontem, né? Calabreta Muito boa tarde pra você, Pelada, mais largo, cada quinta-feira eu vou ficando mais larga aqui Mas o importante é comer, boa tarde pra você Você é o quê? Larga, larga Não piora, dá boa tarde logo Muito boa tarde pra você que curte a gente, nosso Pelada, toda segunda e quinta-feira Hoje sobre a Sul-Americana, mas também vamos falar muito no final de semana que tem Corinthians e São Paulo Mas primeiro eu queria fazer uma reivindicação Faça Produção do Pelada, do To Play Vamos melhorar essas bancadinhas aqui porque, meu, minha bunda dói no final do programa demais Parece que andou no cavalo Parece que andou no cavalo Coisa maravilhosa Não é? Vocês não apoiam aí, por favor, mudem a banqueta do To Play Não Por favor, gente, é duro Ó, ó, ó Sensacional, cara É fashion Agora eu não consigo subir, ó Olha que vergonha Eu que estou com essa ropita de professor de quinta série Você pegou do vô de novo, né? Peguei do vô, ropita É isso, meninos e meninas E com a gente aqui é ele, o Superman Paulinho Ah, é super Fátima Tinha que pagar a pizza, ganhou cinhão É, ganhou cinhão a mais Sabe aquele funcionário do mês? Você vai naquela rede de fast food e tal Tem o quadro? Tem o quadro espalhado do Paulinho na empresa inteira Eu quero uma foto disso Não, eu tenho, eu vou te mandar Você vai mandar Olha lá, sobrou dezão já Dezão? Dá pra comer um enrolado lá no Mar Cruzeiro É a marmita dele daqui a pouco É isso, senhoras e senhores Ó, amanhã não, perdão Sábado, depois de amanhã a gente tem Corinthians e São Paulo São Paulo, cinco da tarde na Arena do Corinthians E a gente quer que você responda a nossa enquete Quem ganha o clássico? São Paulo ou Corinthians? Corinthians ou São Paulo? São Paulo ou Corinthians? Quem ganha o clássico no final de semana? Quem ganha o clássico? Corinthians Corinthians ganha o clássico Não sei com que espírito, alma, Jesus Na cumba Mas acho que vai dar Acho que o São Paulinho vai estar tipo Na miúda Vai dar adeus e vai dar aquela trancadinha Você sabe aonde Pra Libertadores Que isso? Ô louco, hoje você está desbocada Hoje eu estou desbocada Me desculpem, por favor Mas hoje eu estou desbocada Não, mas ó O patrão não vai gostar Só falar uma coisa aqui O São Paulo nunca ganhou do Corinthians na Arena Nunca ganhou, é verdade E o retrocesso São oito jogos Seis vitórias, dois empates E o São Paulo não ganha do Corinthians na Arena Acho eu, Mário Bross Que esse final de semana Poderemos ter a quebra de um tabu aí Você acha que o São Paulo vai ganhar do Corinthians? Ah, tem mais time Não, tá bom Tem mais time, é verdade Tem mais elenco, é verdade Está jogando melhor Mas Porém, contudo Entretanto Entretanto A semaninha do São Paulo não foi muito boa não É, está rolando umas tretinhas lá Está rolando umas tretinhas Vai ser mesmo só se for com o poder divino e da Arena Para ganhar Tem como elenco O Corinthians está sem Jadson O Corinthians está sem Romero O Corinthians está sem o Sérgio Dias Que nem estreou Já está machucado O Corinthians vai sem o lateral esquerdo titular O Avelar O Corinthians não joga com o Guilherme Com o Gabriel Que também está sentindo Não joga com ninguém mais Acabou o time Não tem mais time O Douglas não joga Então, assim É um time É um quebra-cabeça Que o Jair tem que montar Para jogar contra o São Paulo Joga Se eu não falo a memória Joga Cássio Fagner O Léo O Henrique E aí vai entrar o menino da base Na lateral esquerda Aí tem o Ralf Aí tem o Araus Aí joga Meu Aí daí para frente Danou-se O Schenke Que era para entrar Parece que não joga Que está sentindo Parece que na frente A gente tem o Roger e o Danilo Vão ser os jogadores de frente O Clayson e o Danilo E ali o meio de campo Que ainda precisa Tem Matheus Vital Tem Matheus Vital Pedrinho joga? E Pedrinho Esse é o time do Corinthians Então, assim É um time É um time razoavelmente fraco Para jogar com o São Paulo Que tem Sidão Que tem Ah, mas Sidão também é fraco Não, Sidão é um bom goleiro Ah Tem falhado Mas é um bom goleiro Na minha opinião Mas, assim É um time que tem É Nas laterais Mas, né Vai? Não, o São Paulo não está bem, não Entendeu? Então, assim Vamos torcer Eu tentei aqui, entendeu? Não, entendeu? Mas o Ed campo O Nenê está fazendo birra Não, o Nenê está meio tretado Com o técnico Eu não sei o que está acontecendo aí Está tretado, está acontecendo Entendeu? Então, assim Ó O Corinthians sabe que está ruim O São Paulo está ficando ruim E está em crise O Corinthians nunca saiu da crise Então Vamos torcer para o empate Que é melhor, né? Porque O empatezinho O empatezinho Mas é o problema O fator arena É o que vai pesar, talvez Pode ser Mas Vem aí Pode ser que venha a quebra de tabu Mas eu acho que o Corinthians Se não empatar Ganha de 1 a 0 É, e se o Corinthians ganha do São Paulo Se livre do rebaixamento Também Então Então precisa ganhar Tem mais uns dois jogos aí Para, tipo O fantasma do rebaixamento Não bater mais na Na porta Porta do Parque São Jorge É, porque já abre oito pontos, né? Fica mais difícil Aí já não dá mais, né? Fica mais difícil Vai para 42 pontos Se ganha do São Paulo São Paulo Se ganha do Corinthians Assegura a sua vaga Na Libertadores Na fase de grupos Mas Se o São Paulo perde E o Grêmio ganha O Grêmio já pega A O quarto Colocação Eu acho difícil Muito difícil O São Paulo não ir para a Libertadores Não, o São Paulo vai para a Libertadores Porque depois Você só vai ter Santos e Atlético Mineiro Na verdade Atlético Mineiro e Santos Só com 46 pontos Então Vai ser muito difícil O São Paulo perder Todas as Asseias Rodadas que faltam Cinco 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 E não conseguir ir para a Libertadores Seria o caos do caos É igual o Palmeiras Não conseguir levar o título Esse ano Que eu acho que já posso gravar Então eu acho que o Palmeiras Vai ser Exa O Palmeiras Deca 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 Eu acho assim O Palmeiras Saindo um pouquinho já do clássico O Palmeiras Eu Mário Vou falar um negócio para vocês Se o Ceará Ah deixa eu ver aqui O Ceará Joga com O Ceará joga com o Inter Em casa Se o Ceará Aprontar para cima do Inter Minha opinião Minha opinião Domingo tem Ceará e Internacional de Porto Alegre Se o Ceará Empatar Ou ganhar Do Inter Palmeiras campeão E o Palmeiras ganhar Do Atlético Mineiro Domingo Se dá um resultado assim Palmeiras ganha Do Atlético Mineiro No domingo O Ceará Empata Ou ganha Do Inter Palmeiras campeão brasileiro O Ceará precisa Para realmente Sair Daquela zona Ele está fora Da zona Do rebaixamento Ele está com 37 pontos Sai de vez Eu acho difícil Não ficar Entendeu Porque se o Palmeiras Ganha nessa semana Nesse final de semana O Palmeiras está com 69 69 66 O Palmeiras vai 69 O Inter Se o Inter fazer um ponto Vai a 62 Deixa eu ver se aí Confirma para mim Se fazer um ponto Vai a 62 Se perder o jogo Fica com 61 Isso Se ganhar Vai a 69 Abrir 8 Detalhe Faltando 4 rodadas Palmeiras campeão Ah agora Mas se O Palmeiras pega a vitória O Chapecoense Mas olha só Vamos fazer as As probabilidades Palmeiras pega Atlético Mineiro Que está defendendo A vaga para a Libertadores Sim Mas não está numa fase boa Três jogos sem ganhar Não está numa fase boa Porém vai ser lá no Independência Não é jogo fácil Sim Jogo da TV aliás Exatamente Digamos que Vamos fazer Que o Ceará Que o Ceará ganha de Inter E o Inter continua com 61 A gente não pode esquecer Que o Flamengo tem um clássico Contra o Botafogo Se o Flamengo ganha Ele vai para 63 Se o Palmeiras não pontuar A diferença já ganha para 3 pontos Sim Mas mesmo o Flamengo ganhando do Botafogo Indo a 63 E o Palmeiras Não pontuando Regiro que ele não pontua É Aí não Ainda temos um Ainda temos um campeonato Mas tem uma briga Ainda temos um campeonato Mas se o Flamengo faz um pontinho Se o Ceará ganha do Inter Palmeiras ganha do Atlético Mineiro Palmeiras é campeão nessa rodada Claro que A imprensa vai falar que não Tem mais Mas aí o Palmeiras está a 3 pontos Para ser campeão Eu acho que Atlético Mineiro Apronta para cima do Palmeiras O Inter consegue Ganhar Ou será E o Flamengo também consegue Embolar um pouquinho ali As 3 primeiras colocações Eu acho que ainda não vai decidir nessa rodada Entendi Mas eu acho que o Atlético Mineiro Vai embolar e vai engrossar o caldo Para o Palmeiras Não porque tenha mais time Mas porque precisa segurar Essa vaga Para ser essa colocação Até porque o Santos Ele vai jogar Com a Chapecoense Na segunda-feira E eu acho que o Santos Leva Está aparecendo na tela Nós estamos aparecendo na tela Está aparecendo alguma coisa na tela Para você é internauta Não, para nós não Para nós aqui só O Palmeiras está nervoso Nervoso Ele fica nervoso Como a gente fala Ele fica na cor da camisa dele Vermelho Ele quer a morte comigo Mas enfim O Santos pega a Chapecoense Eu acho que leva Porque vai ser o jogo Vai ser lá no Pacaembu Pacaembu lotado Contra os Santistas Então Eu acho que nessa rodada Vai dar uma embolada Agora se o Palmeiras Ganhar do Atlético O Atlético Mineiro Põe a mão na taça E vamos embora Vamos comemorar Festa no Chiqueta Vamos aos nossos internautas Vamos lá O Rudy Alexandre Boa tarde SBT Boa tarde Rudy O Alex Vergueiro O Corinthians ganha Lógico O Márcio Andréa Chirazal Boa tarde para vocês Boa tarde Marcião A Maristela Peixoto As poltronas pretas Eram mais elegantes Troque as banquetas Que vai dar Corinthians É só trocar as banquetas Que vai ganhar o jogo Mãe Esta é a mãe da Rayane Gente O Valen Gevu Fez assim Quem que é o Alê Gevu O Valen Gevu Fez assim Fez assim A Ana Cláudia Barbosa Fez Ai coração Você é quem se apaixonou Pela gente O Alessandro do Carmo Fez assim Que mais Paulinho Baixa aí Que mais Tá bom Manda seu comentário Facebook.com Barra CBT Interior SP Venha participar com a gente Respondendo a nossa enquete Corinthians ou São Paulo Quem que leva O Clássico Boa De sábado Porque o jogo vai ser sábado Cinco da tarde É isso mesmo Bom Ontem a gente teve Sul-Americana Primeiro jogo O jogo de ida A gente teve O Atlético Paranaense Meteu 2x0 No Fluminense Em casa Time equilibradíssimo Foi um jogão Time equilibradíssimo E Enfim Eu acho que O Atlético Paranaense Tá com o pé na final Também acho O time é muito bom Eu acho que esse time Vai ser desmontado Os grandes clubes do Brasil Vão desmontar o time Do Atlético Paranaense Não vai ficar quase ninguém Esse Pablo aí Vai pra um time Gigantesco agora Em 2019 Não vai ficar Mas não fez uma boa partida ontem Mas o conjunto Atlético Paranaense Fez um show A Arena da Baixada Tava assim ó Espetacular Nossa É verdade O Fluminense Assim 3, 4 minutos Tentou abafar o Atlético Paranaense Fazendo a marcação em cima No campo do Atlético Mas não conseguiu A pressão O primeiro tempo Foi muito movimentado Foi um jogo Movimentadíssimo Com bola na trave Bolas perdidas E aí o Atlético Paranaense Usou seus recursos E conseguiu Uma boa vitória Podia ser um placar Mais elástico Podia Porque teve grandes chances Mas aí o Fluminense Que a gente sabe Que tem um elenco Um pouquinho mais limitado Mas é aquilo O Atlético Paranaense Foi dono do jogo No segundo tempo Tirou um pouquinho o pé E aí o Fluminense Lógico Precisava atacar Pra pelo menos fazer um gol Fora de casa Eu não sei se na Sul-Americana No gol fora de casa Eu também não lembro Eu não lembro Se você puder Internauta Mas eu acho que é mesmo O esquema da Libertadores Da Libertadores E aí filho Teve gol do Renan Que foi o lateral esquerdo Que abriu o placar E foi um golaço também Gente O Atlético Paranaense Foi ótimo Eu assisti um pouco Porque eu estava vendo a novela Eu também Mas eu assisti a no jogo Eu estava vendo a novela Exatamente A gente é sincero aqui com vocês Vamos lá Mensagens do Internauta Vai lá Paulinha SBT Estou acompanhando aqui Em Água Branca Rio Grande do Norte Ô Jailson Areia Branca Areia Branca Você já foi lá Areia Branca Alô Areia Branca Rio Grande do Norte Acho que é Areia Branca Areia Branca Ou Água Branca Jailson Beijo para você aí Para a Ângela Para vocês aí Muito obrigado pela Pela moral Bom A gente falou de Sul-Americana 2x0 Para o Atlético Paranaense Hoje a gente tem O jogo A outra semifinal A gente tem Júnior Barranquilha E Independente Santa Fé Na verdade é Independente Santa Fé E Júnior Barranquilha E aí a gente vai saber aí Os jogos de O resultado Na segunda-feira Na quarta-feira A gente tem o jogo da volta No Maracanã Fluminense e Atlético Paranaense E na quinta-feira A gente tem o jogo de volta Júnior Barranquilha E Independente Santa Fé Você acha que o Fluminense Reverte o placar? Acho que não Acho que não também Acho que vai dar Atlético Paranaense E o Júnior Barranquilha Júnior Barranquilha Eu acho que vai ser Independente Sim Vai ser Independente Vai dar Atlético Paranaense E Dependente Por que? Porque dia 16 começa Começa o que? Marcos Ah Mas ele já morreu Por que vai começar? Não, mas vai agora É outra coisa O Igor Corte Palmeiras Deca campeão Corinthians decadente Igor vai se ferrar Sensacional Eu posso mandar o Igor Porque eu sou madrinha De casamento Respeita o Igor Não vou respeitar Ele não me respeita Vamos lá Vamos lá Vamos lá Senhoras e senhores Vamos falar de Teleton Ah Teleton Senhoras e senhores Amanhã, sexta e sábado A gente começa A nossa Amanhã, sexta e sábado Não rolou, amor Amanhã e do sábado É Amanhã, sexta e sábado A gente vai ter aí o Teleton Que é uma campanha espetacular A meta esse ano Trinta milhões Já tem um número Interessantíssimo Já arrecadado E você pode ajudar A quem precisa A ACD Que trabalha com jovens Com crianças E além disso Com uma família Porque atrás das crianças Dos jovens A gente sempre tem a família E a gente convida você A participar Não só assistindo O nosso programa Na sexta e no sábado Mas também participando Doando Ajudando A essa galera E a gente está Em todas as plataformas A gente está Desde o WhatsApp Até a TV E tem muitas formas De você doar Olha aí Olha a Nina Nina E o Tomzinho E o Tomzinho Você pode adquirir eles Viu gente Exatamente E para doar 5 reais Aiane Para doar 5 reais Você ligue 0500 12345 05 E para doar 20 reais Você liga 0500 12345 20 reais 20 20 é E para doar 40 reais 0500 12345 40 Faça sua doação Exatamente Se você quiser doar Acima de 40 reais Você pode ligar No 0800 770 1231 Tem também Por mensagem de texto Via SMS Vai lá Envia T Para 28127 E você Pode mandar A sua Doação Também Via SMS Se você quer pagar No boleto Se você quer pagar No cartão de crédito Se você quer comprar O Tomzinho Se você quer comprar A Nina Entra lá No teletom.org.br Que tem várias formas Para você Também doar Você pode doar No boleto Você pode Você pode fazer a doação No boleto bancário Você pode fazer a doação No cartão de crédito E você pode fazer A sua doação De várias maneiras Em várias plataformas Certo? E eles estão lindinhos Esse ano A Nina foi Mudou de estilista Está com um poá Sim Né O Tomzinho Veio aqui nesse estilo Uma graça Very basic Está very basic Very basic Gente Vale a pena doar São várias unidades Da AACD Que são Beneficiadas Com a sua doação Então Não perca o teletom Se esse sábado Uma programação Cheia de amor E cheia do bem Para você Lembrando que Por causa da programação Do teletom A nossa programação local Do SBT interior Não estará passando Porque a gente vai ficar Ligadinha nessa corrente do bem Exatamente É isso senhoras e senhores Meninos e meninas Temos uma participação especial Volta aqui Volta aqui Volta aqui Vem cá Deixa eu te contar um segredo Ele atrapalhou o programa Pela primeira Mas você sabe Eu vou em primeira mão Aqui Olha assim Ele entra assim Porque o âncora Do nosso jornalismo Ele não É verdade É uma coisa que Poucas pessoas sabem Mas ele queria Ele na verdade Ele tem uma paixão Por locução de futebol Mentira Sério? É Você queria ser locutor De narrar jogo? É Vem cá Vem cá Marcelo Casagrande Marcelo Marcelo A paixão dele O que você vai fazer aqui? Eu fui ver se estava liberado O estúdio Que eu vou receber visita Eu esqueci de vocês E eu sujei a blusa dele Se ele for usar agora Ferrou Não tem problema Não tem problema não Ele fica a pé Que sujou a roupa dele E ele é apaixonado Por locutores mais antigos Os famosos Os caras Quando ele era moleque Olha que coisa de louco Tá pegando aqui né Paulinho Nossa Tá Tá Vai Eu pegava Eu gostava de assistir Desde a série A3 Que passava na Rede Vida Assistia Paulista Quando a Record transmitia A série B do Brasileirão Por conta do Palmeiras Eu pegava Ficava acompanhando Anotava toda a escalação Um dos Da equipe de transmissão Quem eram os comentaristas Quem eram os repórteres Quem eram os narradores Eu era um moleque chato Acho que sem o que fazer Aí eu ligava na afiliada Das emissoras Pô vai ter jogo de hoje Quem que vai transmitir A galera me conhecia já Porra Moleque chato pra caramba Não parece Não é gente Mas ele é foda Mas você queria narrar jogo O que eu fazia Eu pegava Jogos que eram transmitidos Pela TV E pelo rádio Deixava no mudo Na televisão E ia ouvindo um pouco No rádio Pra entrar no clima Aí de repente Eu baixava O volume do rádio E narrava Assistindo Pela televisão Não é demais Eu não nasci pra isso Narra Jamais Aí nem com uma faca No pescoço Com os bastidores Eu não vou Adeus Tchau Tchau Não, não vai acabando Fica tranquilo Fica tranquilo Obrigado Sensacional Fala que ainda tem participação Especial nesse Pelada Sim, sensacional Meninos e meninas É o seguinte Hoje não vai ter fofocada Zane Porque o Zane Tá em São José do Rio Preto Ele tá substituindo a Mira Lá Na programação Porque ela tá de férias Ela foi salgar O seu popozinho No litoral E aí Alguém tem que ficar no lugar E aí ficou o Zane Então ele está Lá na outra sede Do SBT Né Então não vai estar Aqui na To Play Mas Por motivo Das férias da Mira Talvez ele pode aparecer No pod de exprodução Pode ser Pode ser Só que a gente tem fofocas Também aqui Saber Flávio Filizola Está lá Senhoras e senhores E olha Neymar tá aproveitando A vida A doidado Tá Ele não tá ficando Com a menina Da cadeira de roda Da novela Da Giov A Gil Não sei o que Giovana Não Ela falou que não Que onde já se viu Que ela é super amiga De Bruna Marquezine Ele tá aproveitando A gente vai fazer essa interação A gente vai fazer essa interação com vocês Então é importante você mandar Sua mensagem pra gente A gente gosta de ler os seus comentários aqui Vocês que são apaixonados por pelada e por futebol Eu adoro pelada A hora que ele falou assim Você adora pelada? Eu assisti a 3 Eu falei Gente Será que ele assiste RedTube? Eu ia perguntar Por causa da grana Sensacional Mano E assumiram o conceito do país Não pode falar esse horário O que? RedTube? Desculpa Enfim Vamos voltar a rodar na 33 do campeonato brasileiro Eu nem sei o que é isso Eu também não Sábado a gente tem Senhoras e senhores Olha Jogo de quem tá lá embaixo Na zona do rebaixamento A minha mãe tá perguntando O que é RedTube? Não abra RedTube Ô Maristela Senão vai entrar vírus no seu computador América Mineiro e Paraná Raiane Ai ai O que que é? Eu fiquei pensando no RedTube Sábado América Mineiro e Paraná América Mineiro Boa 5 da tarde Na Arena Corinthians Corinthians e São Paulo Corinthians Atlético Paranaense e Cruzeiro Cruzeiro E tem o clássico no Rio de Janeiro No Engenhão Botafogo e Flamengo 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 Deixa eu pegar meu celular Ver se tá tudo certo Eu tô falando tudo certo Tá certo É do domingo Atlético Mineiro e Palmeiras Atlético Mineiro Palmeiras não jogo Nada com os Palmeiras Mas eu acho que o Atlético Mineiro vai Temos um clássico Vamos torcer pra que tenha paz Lá em Salvador Nós temos o Bavi Vitória e Bahia Ah sim E o Vitória sem o Carpegiani Que foi demitido né Anteontem O Paulo Sérgio Carpegiani Foi demitido do Vitória Vitória vai sem o técnico E o Bahia vai tentando aí Se manter na Série A Bavi vai da Bahia Também acho que da Bahia A gente tem um jogo Imprescindível Para as Pretensões do Inter De Porto Alegre Precisa jogar Numa Arapuca Chamada Ceará Lá no Ceará E se perder o jogo Entrega o título de bandeja Para o Palmeiras Vai aprontar para o Internacional Bem acho Acho que da Ceará Acho que da Ceará Grêmio e Vasco Grêmio Grêmio Fluminense e Esporte Recife Esporte Recife Porque o Fluminense Vai estar tipo focado na Sul-Americana Meu Deus Na segunda-feira A gente tem Santos E Chapeco Lembras Santos Santos Bom Lembrando a você também Que nesse final de semana Começa os jogos finais Da Libertadores da América Temos o jogo de ida Na Nala Boboneira Seis horas da tarde Procure aí Que você consegue achar O canal que vai passar Vai passar Boca Juniors E River Plate A Argentina Está parada A Argentina A Argentina está parada É uma das finais Mais esperadas Da história Do futebol argentino River Plate Boca Boca e River Plate Gente Pra vocês terem uma ideia Da dimensão Desse jogo Na mão de cambista Tem alguns setores Pra você comprar um ingresso 112 mil reais Um ingresso Um ingresso 112 mil reais Tem alguns ingressos Pra você comprar Sério? Tem ingresso No jogo de volta 112 mil Não, seria preços? 112 mil reais Tem ingressos Tem ingresso Dependendo de onde você De setores No estádio do River Plate Tem aí Depois o Pauline Eu estou rindo Com os comentários Das pessoas Que não O que é esse Red? O Alex Depois eu explico O que é Red? Não, aí ele Põe a continuação Do Red aí Do Alex Que isso aí Gente Isso não é gente Não Joguei no Google E descobri que é RedTube Conteúdo didático Interessante Boa Alex Sensacional Bom, enfim Continuando aqui Mano Tá muito caro Pra você ver Esse jogo Mano Me corta Que retardada É culpa desse Alex Eu não aguento Que retardada Esse material didático Não pode ir para as escolas Não pode É o material didático Pra adulto Né? Faculdade É, pra faculdade Pra terceiro ano De... Né? Que retardada Ó, abre Abre aqui Pauline Moça retardada Então Vai ser Boca Júnior Abre Pauline Abre Não, eu não sou Gente, eu sou Obrigado a conviver Com isso aqui Ó Não, olha lá Sabana aí Fiquei até vermelha No símbolo do Red Que retardada Olha, não dá A gente pode ser A gente vai passando RH por causa disso A gente vai Bom, enfim Senhores e senhores Lembra Voltando aqui Então É um jogo Que tá parando A Argentina Que é River Plate Boca Juniors Então assim Vai ser Um jogaço Pra vocês terem uma ideia É Eles cancelaram A rodada Do final de semana Do clausura Lá Do campeonato argentino Por causa desse jogo Os próximos dois Finais de semana Não vai ter campeonato argentino Foi tudo pro meio da semana Por causa desse jogo E River Plate Boca Juniors Não vão jogar Pela clausura Vão ter dois jogos Atrás Pra Por causa desse jogo Então assim Os argentinos Estão dando uma importância Espetacular Então assim Vale a pena Se você conseguir Assista Sábado Depois de amanhã Seis horas da tarde A final da Libertadores Boca Juniors E River Plate Vai ser um jogaço Mas é que envolve Muita paixão São os dois maiores Clubes argentinos Gente Eles são muito 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 fanáticos Pelo futebol Vai parar Tá tudo Na verdade Já tá tudo parado Lá Argentina Só se fala nisso Só se fala nisso E ó Na terça-feira Tem o encontro do G20 Na Argentina Vai parar também Não se fala no G20 Só se fala no jogo Só se fala no jogo Quer dizer Um país tá parado Só falando de River Plate Boca Final do Libertadores Olha Sensacional É que eu não sei Se a gente podia Ir pra lá não Não tem verba Não Mas eu vi os comerciais Que tão passando Na TV Argentina Espetacular Espetacular Então assim Os caras tão levando Assim É uma Os caras tão dando Mais importante Do que uma final de Copa do Mundo Lá na Argentina Mas tá muito o Kip certo também Tá merecidamente Uma final Argentina Por mais que a Comebol Quase colocou o dedo Para que isso acontecesse Exatamente Eu acho que dá River campeão Eu acho que dá boca River campeão Da Libertadores E dá boca Boa Bom Vamos falar de notícias aqui Rapidinhas Rapidinhas Do nosso programa Rapidinhas Vamos para as nossas Rapidinhas Põe vinheta Rapidinhas aí Paulinho Não tem Não tem Não tem Cortaram Cortaram Então vamos lá Sem vinheta Vamos fazer rapidinhas aqui O Renato Gaúcho Hoje sinalizou Com a possibilidade De renovar O seu contrato Por mais um ano No Grêmio No Grêmio Vem aí uma oferta financeira Arrebatadora Atualmente o Renato ganha 350 mil reais Como técnico do Grêmio E parece que vão ser oferecidos aí 600 mil reais Para ele continuar Como técnico do Grêmio 600 pau de salário Vai ser o maior salário Vai ser o maior salário de técnico Hoje na atualidade Flamengo já era Ah Flamengo já era Você falou que ele ir Que poderia ir Não ele poderia ir É assim O sonho do Renato Gaúcho É treinar o Flamengo É o sonho dele Será? E ele tem muita vontade De treinar o Flamengo E existiu isso aí Mas enfim O Dodô e o Léo Cittadini Do Santos Podem jogar a temporada 2019 pelo Flamengo Surgiu uma proposta O zagueiro Juan Do Flamengo Renovou até o final Do Cariocão E domingo Três e meia da tarde Tem o último GP De Fórmula 1 do ano GP Brasil Três e meia da tarde O Hamilton aí Vai aí Colocar a cerejinha Do bolo Do título dele Aqui no Brasil E o Alex Tá falando que vai dar boca Gol do Benedetto E o outro do Tevez Se o Tevez entrar né Beijo Tchau pra vocês Valeu Até